Música Quer aprender um delicioso mel vegano, sem açúcar, sem nada industrializado? Então, fica aí e vamos aprender mel de tampa. Música Bom, aqui então temos um mel feito simples de 100% fruta fresca. A tâmara é uma fruta do deserto, riquíssima em nutrientes, vitaminas, minerais, fitonutrientes, antioxidantes, extremamente saudável de acordo com a literatura. E até mesmo várias variedades de tâmaras tem um médio a baixo índice glicêmico, sugerindo que é adequado até mesmo para diabéticos. Dessa forma, a gente tem um mel que tem um gosto delicioso. Não usamos açúcar, não usamos nada industrializado. É 50% de frutose, enquanto a fruta é 5 a 8% de frutose. A quantidade altíssima de vitaminas e minerais, fitonutrientes, antioxidantes, fibra, água, né? É um açúcar mais saudável, porque é um açúcar da fruta, né? Vem com inúmeros compostos, inúmeros nutrientes, ao invés de só o açúcar refinado, industrializado, processado, cozido, embalado, emplastificado. A adoçar sua vida, ou seja, fazer um mel de tâmaras ou adoçar qualquer receita sua, é um trunfo para nós naturalistas que queremos realmente viver de forma mais saudável. Ou para qualquer pessoa que simplesmente quer retirar o açúcar refinado da sua vida e não sentir enormes desejos por doces e sobremesas açucaradas. Os açúcares das frutas, que é o que é fisiologicamente necessário e, nesse caso, se você quiser uma receita, pense em mel de tâmaras. Muito mais saudável para a sua saúde. E aí E aí Tchau. Será que o mel está vindo 100% mel que você compra? Bom, será que é cru, com todos os nutrientes ali? E ainda assim, é um alimento de origem animal. Então, fica a dica. Mel de tâmaras para a sua saúde. Tchau.